Comprei um cabo de carregamento super rápido, ele carrega até 100 watts, tem o smartphone, é claro, vai depender da tua fonte, né? E ele, galera, tem um visor na ponta, tá? É da marca Exager, tá? Comprei lá no AliExpress, paguei aí, no caso, R$25, tá bom? Agora, no momento desse vídeo, que você está vendo esse vídeo, pode estar mais caro ou mais barato, o link vai estar na descrição. Então, vamos ver aqui, né, galera? Na minha opinião, isso aqui é um cabo extraordinário, já testei aqui e resolvi fazer o videozinho aqui pra vocês, tá? Então, ele é um cabo que tem 1 metro de comprimento, tá bom? Vem essa alcinha aqui pra você prender ele, né? E a construção realmente é muito boa, ele vem encapado aqui, enrolado aqui com um tecido que deixa ele muito resistente e ele não vai ficar enrolando à toa, não, tá? Não vai enrolar fácil, não. Então, aqui na ponta aqui do tipo C, ele tem aqui um visor que você vai ver já já funcionando, tá? E o USB aqui dele, olha só, aqui no caso, aqui com a corzinha laranja, aqui tem o logo, né, o nome da Exager, da marca dele. Então, é um cabo super resistente, tá, galera? É um cabo realmente original, pode conectar em teu celular sem medo nenhum, tá? Vou ligar aqui na tomada agora e carregar o celular pra vocês verem aqui o visor, né, aqui funcionando. Vou conectar nesse carregador aqui de 33 watts da Xiaomi, tá? Olha só. Então, conectei, vou ligar na tomada e ligar aqui no celular. Já liguei na tomada e tá aqui, olha só, 0 watts, tá? Então, não tá carregando do nada, tá dando aqui 0 watts. E agora eu vou conectar no celular aqui, olha só, vamos lá, deixa vocês verem, olha só, conectado, tá carregando o celular, tá em 4.9 watts e ele vai aumentar, tá? Ele vai aumentar, olha só, esse celular suporta até 33 watts, tá? Olha só, 10, né, 2.7, 4.2, né? E ele vai até chegar, então, a normalizar, olha, já foi pra 20, né, 19 watts, 18, olha só. Deixa eu ampliar aqui um pouco, dar um zoom aqui na câmera e dá de ver aqui agora funcionando, né? É claro que o celular suporta, então, 33 watts, mas ele não vai carregar no máximo isso, tá? Ele vai dar um upgrade somente ali quando ele tá ali mais próximo de 10, 15%, né? Então, assim, tá mais normal, 17 watts, 18, então, realmente funciona, tá? É um cabo aí que realmente vale super a pena. E é claro, galera, o link de compra vai tá na descrição. Lembrando, ele suporta aí carregamento de até 100 watts, tá? Então, link de compra na descrição, comenta aí o que você achou desse cabo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí